E a mãe da menina gosta dela? Sim, é claro que gosta. Bom, eu estou perguntando isso porque eu sei que ela maltrata o teu baldinho. Bom, é que minha filha Sônia tem uma personalidade agressiva, é um pouco violenta, mas ela ama seus filhos e está disposta a se corrigir. Ai, cedo ou tarde ela vai levar o teu balde a Angeliquinha daqui. Isso vai doer muito. Porque eu sinto muito carinho por eles. Quando eu estou com a Angeliquinha, eu sinto que estou fazendo uma grande obra de caridade. Dando para esta menina todo o amor que eu não pude dar para a minha própria filha. Essa moça está sofrendo tanto, tanto pela sua filha perdida. Ai, se eu tivesse coragem de contar a verdade, eu diria que esta menina é sua. Mas eu não me atrevo. A Sônia me ameaçou. De verdade, eu não entendo do que você está falando. É sério que você vai exigir que a Eva assine o divórcio para você se casar comigo? Sim, sim, eu vou. Eu vou fazer isso. É verdade. Maristela, você é uma mulher muito boa. Graças a você eu recuperei a fazenda. E isso... Isso eu nunca, nunca vou esquecer. É verdade que vamos nos casar mesmo. Puxa, você está me fazendo tão feliz, imensamente feliz. Opa, desculpem. Eu pensei... Bom, eu vim ver se o Luís Mário tinha te convencido a ficar. Mas vejo que houve mais do que convencimento. Eduarda, vem, 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 vem. Eu quero que seja a primeira a saber disso. Eu quero que seja a primeira. O que foi? O que? Nós vamos nos casar. Sim. É verdade. O Luís Mário vai exigir que a Eva assine o divórcio e o casamento já é um fado. Eu estou tão feliz. Que bom. Felicidade aos dois. Luís Mário. Luís Mário. Eu te farei muito feliz. Você vai ver tão feliz como eu estou. Por que você não convida a Maristela para sair esta noite? Sei lá, para vocês comemorarem juntos num lugar romântico, com música suave, que tal? Sim, eu acho uma ótima ideia. Eu te amo. O que você acha, meu amor? Gostou da ideia? Sim, claro, claro que sim. Se você quiser ir, é claro que eu te levo. Na boa. Sim, eu quero. Sim, eu te levo, Maristela. Tudo bem, vamos lá. A gente pode sair, sim. Olha, agora eu tenho que ir trabalhar no campo, tá? A gente se vê depois. Tchau. Meus parabéns, Maristela. Estou muito feliz. Eu já volto. Ai, meu Deus. Por que a senhora ficou tão calada? É que vejo a senhora sofrer tanto. Ai, Adélia, é um sofrimento que só vai acabar no dia em que minha filha voltar para mim. Mas eu sinto que esse dia está tão longe. Pobre moça. Tome, pegue ela. A senhora não quer mais? Sim, mas eu tenho que ir embora. Tenho coisas para fazer. Bom, então volte aqui quando quiser. Sobretudo nos finais de semana, que é quando o teu baldinho não tem aula. Ah, e assim a senhora pode também ficar com o seu netinho. Como você é boa, filha. Agora sim, vou tranquila. Porque sei que meus netinhos estão em bósmos. Sobretudo a Angeliquinha. Que vai estar como se estivesse nos braços da sua própria mãe. É assim que eu gosto da Angeliquinha. Como se ela fosse minha própria filha. Eu quero te dar os parabéns. A Maristela é uma mulher muito bonita, elegante, tem muito dinheiro. A Maristela é uma mulher extraordinária. Mas o dinheiro é o que menos me interessa. Ah, Luiz Mário, ela está muito apaixonada por você. Tente amá-la. Eduarda, será que você não entende que o que me fala não me importa? Não tente me vender a Maristela como a melhor das mulheres, porque se eu estou me casando com ela... É porque eu decidi. Porque dei minha palavra. Porque tenho esperanças. Mas eu vou te falar mais. Eu duvido muito. Que possa chegar a amá-la. Porque eu tenho a Rosaura aqui dentro do meu coração. Ah, Luiz Mário, mas até quando esse amor pela selvagem, hein? Já está na hora de você começar a esquecer. Foi por sua culpa... que o meu casamento não deu certo. Isso para mim está muito claro. Por todas as intrigas que você fez com a Rosaura quando ela morou nesta casa, por ter se aliado com a Eva para despertar os meus ciúmes. Olha, por sua culpa eu fui para Nova York porque você me escondeu que... que ela estava esperando um filho meu. Eu fui e deixei ela aqui. Eu a abandonei por sua culpa. E esse foi o meu grande erro, porque se eu tivesse ficado aqui com ela, ela não teria caído do cavalo e não teria perdido o meu filho. Mas quando... Perceber... que a Rosaura é a coisa mais linda e mais maravilhosa que já me aconteceu na vida... Pare de lembrar coisas que aconteceram há muito tempo, tá? Pense somente na Maristela. Do lado dela. Você vai encontrar paz. Verdinho, onde está você? Não se esconda. Será que está escondido atrás da porta? Verdinho! E onde será que este papagaio se meteu, meu Deus? Verdinho! É, Caridade, Caridade, Caridade! Eu tenho uma fofoca quentíssima, recém saída do forno. Ainda está saindo fumaça! Cala essa boca! Pare com fofocas! E você sabe onde está o Verdinho? Onde está o Verdinho? Não se preocupe, Caridade. Ele deve estar voando por aí. Você sabe como ele é. Ele sai, voa e depois volta para casa. Não se preocupe, talvez ele esteja procurando uma namorada. Esquece o Verdinho. Escuta o que eu tenho para falar. O seu Luiz Mário... Deu sim para a minha senhora de luz apagada. Deu sim? Exatamente o que estou dizendo, Caridade. O meu senhor Luiz Mário... Deu a palavra para a minha senhora de pouca luz que vai se casar com ela. Desta vez vai exigir da minha outra senhora... Aquela que inventa filhos falsos para que assine o divórcio. Ah, eu não sei, Caridade, mas eu estou achando que desta vez nós vamos ter um casamento aqui. Eu imagino que a fulana ceguinha deve estar pulando de alegria agora, meu amor. É um erro do seu Luiz Mário... Se casar com a dona Maristela sem amá-la. Eu acho a mesma coisa que você, Caridade. Exatamente o mesmo. Eu não gosto nada da ideia do meu senhor Luiz Mário... Se casar com outra mulher que não seja a minha senhora gata-seupagem. Falei com o meu irmão. Me confirmou que vai manter o combinado. Ele vai se casar com você assim que se livrar da Eva. Ai, eu não acredito, Eduardo. Ai, eu não acredito que... Que maravilha, eu sou tão feliz. Ai, eu... Eu só espero que ele não se arrependa quando estiver divorciado da Eva. Claro que ele não vai se arrepender. Olha, sabe o que eu estou pensando, Eduarda? Eu vou pedir para o Luiz Mário que assim que nos casarmos, a gente vá para o exterior. Sim, bem longe dessa fazenda. Aí eu finjo que recuperei a visão. Muito bem planejado. Eduarda, eu estou tão cheia de planos. Olha, eu vou fazer com que o Luiz Mário esqueça a selvagem. Eu vou conquistá-lo completamente. Você vai ver. Você vai ver. A Rosaura riu, sagata selvagem. Nunca mais poderá tirar ele de mim. Nunca mais. Como está a Angeliquinha? A avó dela acabou de sair. E a avó vai levar a Angeliquinha e o teu baldinho? Ah, não. Pelo contrário. Ela veio saber como as crianças estavam. Sabe, ela é uma senhora muito doce. Não te disse até quando a mãe pensa em deixar as crianças aqui? Não. E a verdade é que eu não quero pensar nisso. No dia em que a Angeliquinha e o teu baldinho tiverem que ir embora desta casa, eu vou ficar muito triste. Será que esta mulher está cega? Ou só está fingindo? Ah, mas por que esta mulher me olha com tanta insistência? Ela me deixa nervosa com o seu olhar. Caridade. Caridade, você está aqui? Sim, 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 senhora. Sim. Eu estou terminando de guardar suas roupas. Sim, claro. É que como deixou de fazer barulho, eu pensei que já tinha ido embora. Não. É que eu fiquei aqui olhando para a senhora porque... Eu estava lembrando quando eu a via nos comerciais de televisão e nas revistas. A senhora foi uma modelo muito famosa. Sim. É isso mesmo, Caridade. A mais famosa de todas. Em algum momento eu tive um mudo aos meus pés. Mas, bom, você vê como são as coisas. Tudo mudou para mim e eu fiquei cega. Mas continua sendo muito bonita, senhora. Muito bonita. Você me odeia? Não, senhora. Eu não odeio ninguém. Eu sei pela Eduarda que você é como uma mãe para a Rosaura. É verdade. Eu a vi crescer. Mas não é por isso que eu vou odiar a senhora. Bom, eu já terminei de guardar suas roupas. Agora, com licença, que eu vou me retirar. Obrigada, Caridade. Obrigada. Obrigada. Alô, poesão. Oi, ceguinha de Araque. Quem é? Eva Granadas. Até quando você vai fingir que está cega, hein, meu bem? Enquanto for conveniente. Você é uma desgraçada. Uma descarada. Olha, Eva, eu vou me casar com o Luiz Mário. E seja como for, você vai ter que dar o divórcio para ele. Admita que você é uma perdedora. E te desafio. Sim, eu te desafio a provar para o Luiz Mário que eu não estou cega. Te desafio. Vamos lá. Tenta provar para o Luiz Mário que eu posso ver. Você é uma cretina, mas eu vou te desmascarar. Não conseguirá fazer isso, Eva. Porque o Luiz Mário acredita firmemente na minha cegueira. Assim como eu me chamo Eva Granados, eu vou te desmascarar. Não ria, sua estúpida. Você vai ver que eu vou te desmascarar e vou fazer isso na frente do Luiz Mário. Eva, por favor, admita que você é uma perdedora. E mesmo que se negue a dar o divórcio para o Luiz Mário, aceite também que ele jamais vai voltar para você. E também não vai se casar com você. Olha, o sonho de toda mulher é se casar. E mesmo que você insista em não dar o divórcio, eu não tenho nenhum problema. Vou continuar morando com ele como agora, sem nos casarmos. Mas continuaremos juntos. Você pode até ficar com o Luiz Mário ao seu lado para sempre, mas ele vai continuar adorando, amando a gata selvagem. Eu não acredito. O amor pela gata selvagem está morrendo, minha querida amiga. E eu sei por que o Luiz Mário me demonstra nas noites apaixonadas que temos. Quando ele me tem nos seus braços e me faz sua. Quando ele me demonstra toda a sua força de homem. Nesses momentos, Eva, eu percebo que o amor pela Rosaura está ficando em segundo plano. O Luiz Mário é meu. Eu o amo. Ele é somente meu. Eu te venci, Eva Granado. E também venci a gata selvagem. Você tem certeza mesmo que quer se casar com a Maristela? Eu vou conversar com a Eva. Vou exigir que ela assine os papéis do divórcio de uma vez. Luiz Mário não se casa com a Maristela. Seria o seu quarto casamento. Não vai cometer o erro de cair no inferno do casamento sem amor. Olha, você já viveu isso com a Eva. Não vai fazer a mesma coisa, né? Gabriel, a Maristela é uma ótima mulher. Não vai me decepcionar. Ela estava disposta a sair da minha vida nas condições em que está, cega, sem família. Não, já é um fato. Eu vou me casar com ela assim que me divorciar. O que faz aí tão sozinha? Saia do meu quarto. Eu não estou a fim de te aguentar. Ai, menina. Está me dando uma pena. Está com uma cara de tristeza. Ah, já sei. Será porque você não pode ter o Luiz Mário ao seu lado? A única coisa pela qual eu sofro é por não ter a minha filha. Se essa estúpida soubesse que ela tem a menina aí. Ao alcance da mão. Rosalda, eu acho que você tem que aceitar de uma vez por todas que a sua filha nunca mais vai aparecer. Por favor, não diga isso. É verdade. Olha, quando uma criança fica muito tempo desaparecida, eu acho que nunca mais volta a encontrá-la. Ai, menina. O seu destino vai ser ficar ao lado do Patrício. Sofrendo. Sofrendo até o último dia da sua vida. E também o seu destino vai ser se entregar ao Patrício como mulher. Não. Isso nunca. Ai, você dá uma de tão difícil. E teve um filho do Luiz Mário sendo casada com o Patrício. Hã? Que eu saiba, uma mulher realmente decente não faz essas coisas. Espera. Eu quero te perguntar uma coisa. E o que é que você quer me perguntar? O Patrício me obrigou a voltar a esta casa com uma chantagem. Dizendo que se eu voltasse para ele, ele diria onde está a minha filha. Por acaso você sabe? Você sabe onde está a minha filha? Ivan, por que está tão pensativo? Acontece que eu acabei de ouvir o Luiz Mário contando para o Gabriel que vai se casar com a Maristela assim que se divorciar da Eva. Puxa, coitada da Rosaura. Sim, coitada da Rosaura. Vai sofrer muito. Bom, quer saber? O Patrão também. Ele vai se casar com uma mulher sem amor. Continua apaixonado pela Rosaura. O Luiz Mário é meu. Somente meu. Olha, não cante vitória, Maristela. Porque uma mentira não dá para manter por muito tempo. Eu mantive a minha farsa falando para o Luiz Mário que o meu filho era dele. Quando na verdade era do Gabriel e toda mentira foi descoberta. E com você vai acontecer a mesma coisa. Ninguém mesmo vai descobrir a minha mentira. Porque eu sou muito mais inteligente que você. E sei fazer as coisas muito bem. Você é uma cretina de marca maior. Você não pode negar que está com ciúmes. Eu sinto muito. Estava brigando com quem no telefone? Com aquela idiota da Maristela. Ela me desafiou que eu provasse para o Luiz Mário que ela está enxergando. Sinceramente, aquela modelinha é uma cobra. Não mais cobra do que eu, Valéria. E você vai ver que ninguém zomba tão facilmente de Eva Granados. Mais cedo ou mais tarde, eu vou desmascarar ela bem na frente do Luiz Mário. Ele vai saber de tudo. É uma questão de tempo. Assim como o Luiz Mário me mandou embora, vai fazer a mesma coisa com a Maristela também. Por um lado, você vai eliminar a Maristela como inimiga. Mas se o Luiz Mário ficar sozinho, pode voltar com a gata selvagem. Olha, Valéria. Quando chegar esse momento, eu vou pensar em tirar do meu caminho a gata selvagem. Mas agora, minha pior inimiga é a Maristela. E eu não vou permitir que aquela desgraçada fique com o amor do Luiz Mário. Me fala se você sabe onde está a minha filha. Não. Eu não sei onde está a sua filha. Ai, não minta. Você é cúmplice do Patrício. Ele deve ter te contado alguma coisa. Pois está enganada. O Patrício não me contou nada. Ele pode me falar algumas coisas, mas ele não me conta tudo. E se ele sabe onde está a sua filha, pra mim ele não contou. Eu não acredito. Essa é a verdade. Eu não sei nada da sua filha. E se você soubesse, não diria, não é mesmo? Por que você me odeia? Por que você não perdoa que o Luiz Mário tenha se casado comigo e esquecido você? Sabe que sim. Eu nunca vou te perdoar. Pelo Luiz Mário ter deixado de me amar e ter dado atenção a você. É. Por isso eu te odeio tanto. Por isso eu te desprezo profundamente, Rosaura. Olha, o que eu mais desejo no mundo é que a sua filha nunca mais apareça. E que o Luiz Mário também não volte pros seus braços. Nunca. Bom, e aí, me conta, como foi lá com a Milena? A última coisa que você me contou foi que ia pedir ela em casamento, não é? Olha, eu não fui tão direto. Primeiro, eu falei de um novo amor, eu disse que tinha me apaixonado por outra mulher e que ia pedir essa outra mulher em casamento. Depois, eu falei de um novo amor, eu disse que tinha me apaixonado por outra mulher, mas depois disse que era ela mesmo. E como ela reagiu quando soube? Ela continua pensando no Maximiliano, apesar de ele estar morto. Tem a saber, eu acho que o que você tem que fazer é insistir. Vocês, vocês dois tiveram uma relação. Eu acho que ainda pode rolar alguma coisa. Você tem que insistir. É, eu sei, amigo, mas... Eu duvido que ela volte a sentir aquele amor por mim. Eu adoraria, mas... Não acredito. Vim visitar a Rosaura. Eu fico feliz. É a única amiga da minha sobrinha e sua visita faz muito bem pra ela. Mas me conta como vão suas coisas. Já superou a morte do seu marido, Maximiliano? Não, não, Cláudia. Essa dor nunca se supera. Você deve saber porque também é viúva. O meu caso foi difícil também, muito difícil de suportar. O Rafael morreu no mesmo dia do casamento, assim que nos declararam marido e mulher. Pelo menos você aproveitou vários meses do casamento e do amor do Maximiliano. Mas eu também o perdi quando estava mais apaixonada por ele. Mas você é jovem. Pode se apaixonar outra vez. E a Rosaura me contou que o Gabriel está interessado. É. O Gabriel me ama muito. Mas infelizmente faz bastante tempo que eu deixei de amá-lo. Não consigo sentir amor por ele. Não posso corresponder. Olha, é melhor deixarmos de falar de coisas tristes, sim? Eu te acompanho até o quarto da minha sobrinha. Meu amor, você tem visita. Ah, oi, Milena. Que bom que veio. Eu vou deixá-las para que conversem. Como está? Eu estou triste. Esperando que aconteça um milagre, mas parece que ele nunca vai acontecer. O milagre da sua nenê aparecer. Isso. Exatamente. Ai, Rosaura, olha. Eu não quero te magoar, mas... De repente, seria bom ir se acostumando com a ideia de que talvez... A sua filhinha nunca mais volte para você. Ai, não me diga isso. Porque isso me deixa arrasada, Milena. Ai, Rosaura, eu não quero te deixar triste. Mas é que... Talvez seja mais doloroso... Esperar uma coisa que... Não vai acontecer. Olha, se eu não tivesse a esperança de recuperar a minha filha, eu deixaria de viver. Eu deixaria de ter um motivo para seguir adiante. A única coisa importante para você é recuperar sua filha e... Nem pensa mais no Luiz Mário. Ele não é mais importante para você? Claro. É importante. Eu o amo tanto como sempre. Mas meu único interesse na vida é a minha filha. E não tem medo do Luiz Mário se apaixonar pela modelo? Esse seria outro golpe. Mas não tem outro remédio a não ser aceitar. Embora eu saiba que a Maristela não o fará feliz, aquela mulher está enganando ele. Ela faz ele pensar que está cega, mas não é verdade. Eu a vi dirigindo na rua. Rosaura, tem certeza disso? Será que não imaginou? Milena? É claro que eu tenho certeza. A Maristela está enxergando. Ai, Maristela, foi um erro contar para a Eva que você consegue ver. Você não devia. Ah, Eduarda, não se preocupe. Ela não tem como provar nada para o Luiz Mário. É a palavra daquela mulher contra a minha. O Luiz Mário não acreditou em nada que ela disse. A palavra da Eva Granados está desacreditada, tem pouco valor. Bom, isso é verdade. Mas de qualquer maneira, continue fingindo seu papel de cega. Quanto menos pessoas souberem da verdade, mais vai manter o segredo. Eduarda, o meu segredo está a salvo. Quem sabe é só você, a Eva e a gata selvagem. E a Eva e a gata selvagem não tem como provar isso. Não vai mais tomar sol? Não. Eu decidi acabar com a farsa da Maristela. Eu vou desmascarar. Mas antes, eu vou passar em casa. Eu vou pegar uma coisa que eu estou precisando. E depois eu vou passar na casa dos Ares Bente. E vou desmascarar aquela cega na frente de todo mundo. Eva! Não vai fazer nenhuma loucura. Pensa bem no que você vai fazer. Eu vou tomar um banho e depois vou na casa da Valéria. Para ver se a fera da Eva me assina o divórcio de uma vez por todas. Ah, boa sorte com aquela fera da Eva, meu irmão. Porque ela não vale nada como mulher. Na verdade, eu estava bem cego quando me apaixonei por ela, viu? É. E ela foi muito esperta quando enganou nós dois. Fez a gente acreditar que o seu filho era meu. Bom. Oi, Gabriel. Oi. Tudo bem? Como vai, Eduardo? Bem. Olha, eu já estou indo porque tenho que trabalhar. Se cuida, tá? Tchau. Tchau. Ah, não esqueça que esta noite eu tenho que levar a Maristela para jantar num lugar romântico. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido, mas quer saber? Eu acho que eu não vou conseguir, não. Estou sem ânimo para sair. Ai, por favor, Luiz Mário, não pode deixar a Maristela assim tão sozinha. Ela até já pensou em ir embora de casa, coitadinho. Olha, eu vou fazer o que eu tinha que fazer e volto para pegar a Maristela e levar ela esta noite para passear. Obrigada por ser tão compreensível. A Aninha e o teu baldo ainda não voltaram da escola, mas não vão demorar a chegar. Bom, enquanto eu os espero, vou começar a preparar os exercícios de matemática, que é a matéria onde a maior parte das crianças tem problemas. Sente-se. E Rosaura, como está? Será que ela está mais calma? Sim, está. A presença da irmãzinha do teu baldo acalmou ela um pouco. Deixe-nos a sós, Cláudia, por favor. Quero falar com a Mercedes a sós. Com licença. É bom que saiba que eu só permiti entrar na minha casa porque quem pediu foi minha esposa. Mas se fosse por mim, eu proibiria você de colocar um único pé nesta casa. Você também não me agrada. Você é um homem muito grosseiro. E realmente lamento que uma moça tão boa quanto a Rosaura esteja desperdiçando os melhores anos da vida dela com um homem tão malvado como você. É evidente que você gosta de me tirar do sério, não é? Me solte! Me solte! Não seja bruto! Limite-se a dar aulas para as crianças. E vai embora. Eu não quero que você fique muito tempo nesta casa. E menos ainda falando com a minha esposa, Rosaura! Mas o que você tem? É medo que eu fale sobre meu filho Luiz Mário? É melhor você me obedecer. Dê aulas para as crianças. E vai embora. A verdade é que eu não gosto nada, nada da sua cara. Não é que eu não vá com a sua cara. Eu simplesmente te odeio. Obrigada, Rodrigo. Eu adoro bombons. Eles têm licor? Ah, eu espero que eles não sejam muito fortes porque eu não posso tomar nada que tenha álcool. Você vai ficar bem. Eu vou colocar a caixa na geladeira para os bombons não derreterem. E para que fiquem bem geladinhos quando eu for comer. Tá bom. Oi! É melhor você ficar sentadinha aqui. Descanse. Não é nada. É verdade, não é nada. Não, não, não. Eu ponho os bombons lá na geladeira. Fica sentadinha aqui. Tá. Está melhor? A medula do meu irmão não é compatível com a minha. Então eu acho que eu não vou poder fazer o transplante. A minha nova esperança é que a medula da Rosaura sirva. Sim, vai servir. Eu tenho certeza que vai servir. Todos me dão esperanças. Mas eu não tenho. Eu sinto que eu vou morrer, Rodrigo. Por isso não. Mas todo mundo vai ter que morrer um dia. É, eu sei. Mas é que me dá tanto medo morrer tão jovem. Sem nem sequer ter aproveitado a vida. Sem nem sequer ter aproveitado o seu amor. Eu me apaixonei por você, Rodrigo. Agora entendo que aquilo do Maximiliano foi um amor passageiro. Eu acho que nem foi amor. Talvez um capricho. Mas você é o verdadeiro amor. Eu não soube te valorizar. A minha ambição fez que eu preferisse o Maximiliano. E eu desprezei você por ser pobre. Mas a verdade é que eu te amo. Eu te amo como nunca amei ninguém, Rodrigo. Karina. Olha, a força do nosso amor é tão grande que essa mesma força é que vai te salvar. Você vai ver. Você vai ver. Olha só. Angeliquinha é mesmo uma nenê tão linda. Sim. Se você soubesse, às vezes eu me pergunto se minha filha é igual a ela. Com certeza é mais bonita. Como ela é? Igual a você? Ai, que amorzinho. E você está preparado para deixar de ser um homem solteiro? Pode ficar sossegado. Eu sei que estou me casando com uma ótima mulher. E os problemas dela com a bebida são coisa do passado. Mas ela não te ama, não é, Guilherme? Mas eu vou conquistar ela. Você vai ver. Olha, o Ivan aprontou muito com ela. Ele a decepcionou muito quando mais precisava, sabe? Eu acredito que com o meu amor e a minha dedicação eu vou conseguir que ela me ame de todo o seu coração. Bom, tomara que assim seja. Eu te desejo muita sorte. Mas você, me conta. Como vão as coisas com a Rosala? Eu não tenho avisto muito. Há poucos dias nós fomos a vários parques para ver se ela lembrava de algo a respeito de onde foi que perdeu a filha, mas infelizmente as recordações não afloraram a sua mente. Pois é, cara. Eu imagino o inferno dela por não se lembrar o que aconteceu com o bebê. Olha, eu queria muito poder ajudá-la, mas eu não sei. Ela tem medo que o marido dela saiba que a gente está se encontrando muitas vezes. Para mim, o Patrício deve estar chantageando ela com alguma coisa, Guilherme. Silvio. Silvio, eu sou amigo dele há vários anos. Vários. Sim. O que foi, meu irmão? O que está acontecendo? Para de sofrer pela Rosauro. Que coisa, cara. Ah, olha, não é... Olha aqui, por todos os lados. Você está rodeado por todos os lados. das mulheres mais lindas e belas deste planeta. O que você tem, hein? Vamos lá, vai à luta. É só você querer. É só você querer se apaixonar por outra. É isso. Bom, o mesmo conselho eu dou para você em relação à Helena. Ah, não, não, não. Isso não. Eu não posso esquecer nem deixar a Helena. Pois eu também não posso esquecer e muito menos viver sem a Rosauro. Não, meu irmão. Desculpa, tá? Ah, imagina. Por favor. Não, tudo bem. Foi uma bobagem falar isso para você. Não foi nada. Fica tranquilo. E quer saber do que mais? Ultimamente eu tenho conversado e ficado bastante com a Luciana e ela é muito boa gente, não é? Sim. É uma moça incrível, não é? Inclusive me aconselhou a mesma coisa que você acabou de falar, que eu me esqueça da Rosauro. Está vendo, cara? Está vendo? Não é verdade. Ela é uma boa moça, muito boa e além do mais, sofreu muito por amor. É, eu sei disso. A Luciana é uma mulher linda e maravilhosa, mas eu só tenho olhos para ela como amigo. Como um bom amigo. O Patrício sabe mesmo onde está a sua filha ou ele está fazendo isso para te manipular. Eu juro que não sei o que pensar, mas seja como for, eu tenho que ficar junto dele. Ai, Rosaura, imagino como deve estar sofrendo ao lado desse monstro do Patrício. Eu preciso ter muita paciência. Sim, sim, entendo. Bom, você me deixou surpresa. Tá certo. Ah, nos falamos depois. Tchau. O que houve? Era o meu irmão, Gabriel. Ah, é? Ligou para contar com o Luiz Mário. Está decidido se casar com a Maristela. É mesmo? E agora vai exigir que a Eva assine o divórcio. Olha, essa sim é uma ótima notícia, hein? Com esse casamento, fica eliminado o único obstáculo que eu tinha para conseguir o amor da Rosaura. Não acredito. Ainda resta outro obstáculo. Ah, é? É o marido dela. O Patrício Rivera. Não, rapaz, não. Patrício pode ser marido dela, mas a Rosaura não o ama. Mas me fala, você vai contar para a Rosaura sobre o novo casamento do Luiz Mário? Hum, talvez. Mas eu acho que devo procurar o momento certo para falar com ela. Você não acha? Bom, talvez o Luiz Mário se case com a Maristela para tentar esquecer. Não, não, eu não acho. Olha, eu conheço muito bem a Maristela e eu sei que ela é uma mulher muito bonita, apaixonada, ardente, sensual, mas olha, é só isso. E tem mais, eu não acho que a Maristela esteja apaixonada pelo Luiz Mário. Eu não acho. Eu acho que, sei lá, é uma aventura. Eu a conheço muito bem, fiquei vários anos casado com ela e eu sei que ela se cansa rapidamente das coisas e dos homens. Você vai ver, vai ser assim. Ai, Francesca, eu não acredito que o pobre papagaio tenha desaparecido. Ai, caridade, o verdinho ficou solto o dia todo. Talvez, sei lá, ele decidiu se mudar e abandonar a casa ou se apaixonou por uma papagaia. Também pode ser isso. Não, 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 não. Isso não é verdade. Não? Talvez a dona Eduarda tenha feito ele desaparecer. Como ela estava furiosa com o verdinho. Francesca, olha pra mim. Você sabe alguma coisa que não quer me contar? Eu? É, você. Eu abro. Onde está aquela cega que não é cega? Minha senhora de quem querem se divorciar? A senhora aqui? Sim, sou eu. Eu vim desmascarar a Maristela Tovar. Onde é que é o quarto dela? Olha, senhora, é melhor ir embora e evitar um escândalo. O seu Luiz Mário está em casa... É melhor, muito melhor que ele saiba de uma vez que essa desgraçada enxerga. Onde fica o quarto dela? É o antigo quarto da dona Luiz Mário. Obrigada. Mas você é muito metida, hein, Francesca? Por que você falou pra dona Eva qual era o quarto da dona Maristela? Porque sim, porque precisava. Mas por que, menina? Agora vai se armar um grande escândalo aqui. Porque a necessidade disso, caridade, é muito melhor pra que se descubra de uma vez por todas que a senhora de pouca luz pode enxergar sim e nem mais. Eu vou contar pro seu Luiz Mário que está se aproximando um terremoto. É que esqueça-me. Ai, meu Deus, meu Deus, que não aconteça nada de mal, por favor. O que faz aqui? Você me desafiou? Então eu estou aqui, disposta a provar pro Luiz Mário que você enxerga sim. Saia já desta casa. daqui ninguém me tira até eu provar pro Luiz Mário e pra todo mundo que você não está seca. Seu Luiz Mário! Seu Luiz Mário! Seu Luiz Mário! Quase pego o senhor pelado. Por que não bate na porta antes de entrar? Esquece isso e corre! Corre! Por que? Por que? O que era mesmo que eu ia falar? Corre! Por que a dona Eva acabou de chegar e vai se armar um escândalo entre aquela fera e a minha senhora de pouca luz? Mas o que será que esse homem tem que deixa todas elas louquinhas? O que mais poderia ser, Francisco? Ele é gostosíssimo! Querendo ou não querendo, vai ter que admitir diante de todo mundo e diante do Luiz Mário que você é uma grande cínica e que pode enxergar. Você está enganada. Eu não penso admitir nada. Então está perdendo seu tempo. Você é uma grande cretina! E você é mais cretina do que eu! Olha aqui! Eu... Largo! Me larga! Me larga! A dona Eva chegou de repente em casa. Mas o que a Eva faz aqui? Onde ela está? Ela foi como uma flecha para o quarto da dona Maristela. Cadê a Eva? Luiz Mário? O que faz aqui, semi-nu? Qual o problema? Ele é belíssimo. Parece um Tarzan moderno. Cadê a Eva? Ela está no quarto da dona Maristela. Luiz Mário! Luiz Mário! Agora que a coisa vai ficar boa. Eu vou te arrancar os olhos com as minhas próprias unhas. Você vai ficar sequinha de verdade agora. Você vai vir. Sou eu que vou arrancar os seus olhos. Maristela! Maristela! Solta ela! Você está louca? Ela é uma hipócrita! Que direito tem de machucar a Maristela? Ela é uma hipócrita que pode enxergar. Fala para ele! Você está bem, Maristela? Estou bem, estou bem. Mas na verdade... Na verdade eu não entendo o que aconteceu. Eu estava aqui tranquila e de repente a porta abriu e a Eva entrou e começou a me agredir sem nenhum motivo. Você é uma mentirosa! Confessa que você pode enxergar. Bom, já chega. Vai embora ou chama a polícia. Ah é? Então chama a polícia, experimenta! Você deve ter a consciência bem tranquila, não é não? Chega! Eu não vou permitir que você se case com essa mulherzinha. E eu vou provar! Eu vou te provar que ela pode enxergar sim! Eu vou provar! Ela vai matar... Olha minha senhora que se nega a psicologia. Ela vai matar a minha senhora de pouca luz. Ela vai matar! Confessa que você pode ver. Confessa que você pode ver senão eu te mato. Vai, confessa logo! Anda, confessa! Eva, larga essa arma! Não, 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 não.